Opa! Boa tarde, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco o professor Marco Santos está chegando aí para conversar com a gente também. A ideia aqui é falar um pouquinho de pesquisa operacional para vocês conhecerem o que é pesquisa operacional e onde ela é aplicada. E também falar um pouquinho do nosso projeto da Casa da Pesquisa Operacional que está com as inscrições abertas e fecham hoje. Então, vamos aguardar um pouquinho para o professor Marco Santos chegar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Opa! Pessoal, vocês estão vendo aqui a gente? Eu não estou percebendo se o pessoal está vendo a gente aqui. Não, agora saiu aqui do ao vivo. Eu não sei se... deixa eu ver se ele entrou de novo. Opa! Acho que... Acho que agora eu estou acertando. Deixa eu ver aqui. Opa! Pessoal, a gente está tendo uns probleminhas técnicos aqui. A gente está testando aqui, beleza? Então só um minutinho aí. Paciência. Opa! Boa tarde, Mestre Alex. Seja bem-vindo aí. Agora acho que foi, hein? Agora acho que foi. Acho que agora foi sim. Só que eu não estou te vendo. Você tem que entrar aí... Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo te puxar. Eu não estou te vendo aqui. Vamos lá que a gente vai conseguir. Alô, pessoal. Quando... Vocês estavam vendo eu e o professor Marcos Santos? Quando a gente estava aqui? Agora pouco ou não? Então... Dá um retorno aí. Vocês estavam vendo aí? Eu e o professor Marcos Santos? Só você. É... Está estranho. Não estou entendendo o que está acontecendo. Quando o professor Marcos Santos entra, cai a internet. cai o... O bate-papo. Eu não estou entendendo. Vou chamar uma outra pessoa aleatória aqui para a gente testar, tá? Vou enviar para você, Mônica. Eu convido só para a gente testar aqui. Aceita aí, por favor. Olha aí. Ah, agora entrou. Não estou entendendo. Aí com a Mônica entrou, mestre. O problema é contigo, mestre. Ah, está conectado, professor. O problema está com o mestre Marcos. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar aqui. Valeu, obrigado, Mônica. De nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu testar aqui. Tá. Professor Marcos Santos não está... Está dizendo que você não pode participar aqui. Que estranho. Eu não sei por quê. Você está onde, mestre? Você está em qual celular? Você está no celular ou pelo computador? Está dizendo que eu não posso te colocar aqui na live? Todo mundo está podendo aqui, menos você. Não sei por quê. Você está no computador? Você está no computador? Eu não sei. Eu não sei por quê. Você está no celular? Agora você sumiu aqui. Agora você não está aqui, não. Não está aparecendo para mim aqui. Não está aparecendo para mim aqui. Não, não está aparecendo para mim aqui. Eu não sei. Não está aparecendo para mim aqui. Eu não sei. Obrigado. Só um minutinho, pessoal. A gente está com alguns probleminhas técnicos aqui. A gente está tentando resolver. Ah, agora foi. Agora vai. Opa, agora foi. Agora foi. Você estava tentando no computador, mestre? Com todos os dois. Eu estou vendo o computador. Ah, não, não. Não é do computador, não. É do celular mesmo. Agora vai. Agora foi. Então está bom. A gente teve um probleminha técnico aí, mas tudo resolvido. Maravilha. Show de bola. Então, pessoal. Falando aqui novamente, que vocês não estavam vendo a gente aqui. A proposta aqui é a gente falar um pouquinho do nosso projeto, da Casa da Pesquisa Operacional. E apresentar para vocês o que é pesquisa operacional. Como é que ela pode ser aplicada, né? E ela é largamente aplicável no mercado. Entretanto, não é o que acontece, né? As pessoas acabam tomando decisões no achijo, né? E não é a melhor opção, né? Tomar decisões baseadas em dados e métodos científicos, né? Então, queria perguntar aqui para o professor Marcos Santos, né? Queria que ele falasse aqui um pouquinho para a gente do que é a pesquisa operacional e de que forma que ela é aplicada, né? Por favor, mestre. Bem, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência aí. Quase 20 anos na área. Eu acho que, assim, esse nosso bate-papo, ele precisa se dividir em três momentos, né? No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre o que é a pesquisa operacional propriamente dita, porque muita gente não tem muita ideia do que é a pesquisa operacional, né? E aí, uma outra questão que eu quero levantar também é por que as pessoas não usam a pesquisa operacional, já que ela é uma ferramenta tão poderosa, né? Em terceiro lugar, qual é a nossa proposta com esse projeto aí que o professor Tiago me convidou? Eu achei um projeto superinteressante, que vai dar para a gente trabalhar muita coisa bacana. Então, a questão da P.O., né? Já no século XVIII, em 1780, já existiam os primeiros métodos ordinais, principalmente os métodos de bordo e de condorcer. Então, assim, a pesquisa operacional, ela não é uma coisa nova, mas ela só ganhou corpo enquanto ciência mesmo. enquanto área da engenharia, a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, eram só algumas iniciativas isoladas. Mas o que é P.O.? O que é pesquisa operacional? Pesquisa operacional é o seguinte, é quando você lança a mão de modelos analíticos, você lança a mão de modelos matemáticos para melhorar a sua tomada de decisão. Mas o que acontece na vida real? A vida real não é aquele probleminha que a gente dá na sala de aula. A vida real, problemas da vida real envolvem instâncias muito elevadas, muitas variáveis, muitas... Então, o que acontece na prática? Os problemas que nós lidamos na prática, a base de dados que a gente tem que trabalhar, a quantidade de variáveis que a gente tem que trabalhar é muito grande. Então, inevitavelmente, a gente acaba precisando lançar a mão da computação. Então, quando eu falo em pesquisa operacional, eu falo em modelos matemáticos, mais computação para tomar melhores decisões. É isso. Sensacional. Eu vejo um problema da rede. Isso surgiu na guerra, não é, mestre? É. Eu vejo um problema, um problema real, entendo esse problema, modelo o problema matematicamente, e aí acontece que, como a minha base de dados é tão grande, eu não consigo rodar esse modelo matemático na mão. Então, eu preciso de um processamento computacional para tirar os resultados desse modelo. Então, o P.O. é matemática mais computação para tomar decisão. bem, partindo desse escopo, que P.O. é matemática mais computação para tomar decisão, nós podemos concluir que a P.O. é aquele desenho que eu sempre faço de guarda-chuva, guarda-chuva da P.O. guarda-chuva, né? Guarda-chuva, guarda-chuva, partindo desse pressuposto, que P.O. é matemática mais computação para tomar decisão, então, nós temos aí uma variedade enorme de modelos que podem ser utilizados. um dos modelos é o que a gente aprende, principalmente nos cursos de administração, engenharia de produção, economia, estatística, todo mundo tem a parte de programação linear, onde a gente aprende o método simplex. E aí, todo mundo fica pensando que P.O. é o método simplex. Só que não é. P.O. é muito mais amplo do que o método simplex. Mas muito mais. Pois é, eu mesmo na faculdade de estatística, eu só aprendi praticamente algoritmo simplex, P.P.L. de transporte. E é muito mais, né? Isso aí é um grãozinho, né? Perto do mundo que é P.O., né? Exatamente. E olha que você fez uma universidade, né? Que exige, e a gente, né? Estatística. Então, quer dizer, mesmo você achava que P.O. era o método simplex. E, à medida que nós fomos conversando, você foi vendo que a coisa era muito mais ampla, né? Com certeza. Então, o P.O. nós temos a programação matemática, que dentro da programação matemática está a programação linear, que é a que a gente tem na universidade. Tem o método simplex. Tem a programação inteira, a programação binária, programação mista, isso tudo dentro da programação matemática. Além da programação matemática, nós temos a teoria dos jogos, além da teoria dos jogos, a simulação a eventos discretos, teoria da decisão, né? Teoria da decisão, teoria das filas, apoio multi-critério da decisão. Cadeia de Markov, né? Cadeia de Markov, né? Tudo isso é P.O. Sim. E, aí, dentro desse espectro, existe a teoria dos grafos, que é o curso que nós vamos oferecer agora, a partir de amanhã. De amanhã mesmo. Primeira aula, né? A gente vai receber os novos alunos, né? E a gente já vai começar já com a primeira aula ao vivo, teoria de grafos, curso de teoria e prática no R, né? Exatamente. E a ideia, qual é a ideia dentro, já dando um spoiler, né? Qual é a ideia dentro desse nosso curso que vai começar amanhã? Eu vou apresentar o conceito, eu vou apresentar onde que aquilo pode ser aplicado para resolver problemas reais, e, aí, em seguida, o Tiago vai apresentar como resolver aquilo utilizando o R. Então, a ideia é ficar uma coisa muito bem balanceada entre conceito e prática para resolver problemas da vida real, né? Porque o que acontece é que, às vezes, a gente faz um curso na universidade, ou faz um curso online e tal, às vezes fica muito só na teoria, e você não sabe como aplicar aquilo, né? Ou então fica muito só na parte de usar o software, mas você não sabe de onde veio aquele conceito, o que que embasa, né? Aquele conceito. É, e a nossa proposta não, a nossa proposta, a nossa proposta... Unir os dois mundos, né? Exatamente. Não, na verdade, é um tripé, né? Nós vamos ter a teoria, a prática, a teoria e a prática aplicadas em problemas reais. Isso é que é o principal. É o que eu sempre falo, não adianta você... E é por isso que eu vejo, por exemplo, nas universidades, né? Onde eu dou aula, eu já dei, enfim, as pessoas têm um certo ranço com pesquisa operacional. Eu vejo muita gente que não gosta de P.O. Mas por que as pessoas não gostam? Bem, as pessoas não gostam porque não entendem. E, claro, se você não entende o assunto, você não vai gostar. Agora, a partir do momento que eu te ensino o assunto, numa linguagem clara, objetiva, sem ficar dando volta, que eu te explico aquelas equações, que eu te apresento uma ferramenta que realiza esses cálculos de uma maneira simples e rápida. Para tangibilizar, né? Tirar o abstrato e trazer o concreto. Isso. E, principalmente, você entender para que aquele conceito serve, em que aquilo vai melhorar a sua vida. Quais são os problemas que você pode resolver com aquele teorema, com aquele algoritmo, né? Porque não faz o menor sentido a gente ficar duas horas falando no algoritmo, na parte matemática, depois você entrar com R, e o aluno não saber em que situações da vida real ele pode aplicar aquilo. Isso não faz o menor sentido, né? Então, eu sempre gosto, aonde eu dou aula, seja no mestrado, no doutorado, no IME, no ITA, aonde eu vou, eu sempre sigo essa sequência lógica. Eu mostro a conceituação, a parte axiomática, depois eu mostro uma ferramenta computacional, e eu fecho sempre mostrando aonde que o aluno vai aplicar aquele conhecimento para resolver problemas reais na organização dele. E destacando aí que a parte axiomática, muitas vezes, é o que impede você de aprender, né? O conteúdo, porque nos livros tradicionais isso vem em umas fórmulas, né? Absurdas, vem com um linguajar super técnico, né? E aqui o nosso papel é ser tradutor, né? Pegar aquilo ali e trazer isso para algo que você conhece, mais próximo do teu linguajar, né? E o professor Marco Santos faz isso brilhantemente, né? A gente teve live, né? A inicial aqui de grafos, né? Com teoria no R também, né? Que quando a gente abriu a casa da pesquisa operacional, né? E foi um sucesso, né? O pessoal gostou muito, né? Viu a aplicação e viu a tradução, né? Que pega um livro de grafo tradicional para entender aquilo ali é o inferno, né? Ah, função bionívoco, não sei o quê, né? O isomórfo, né? Pô, se tu for ler o conceito de isomórfo lá no livro tradicional, cara, é um negócio muito louco, né? É surreal. Quando pode ser muito mais simples, né? Muito mais simples. E sem perder também o técnico, né? A gente tá dando um spoiler já do curso de amanhã, né? É, já tá vendo o spoiler. Que se dois grafos, se dois grafos têm a matriz de adjacência, a mesma matriz de adjacência, então eles são isomórfos. Pronto, acabou. Matou a dificuldade, né? Se você entendeu o que é uma matriz de adjacência, né? Fala, olha, dois grafos são isomórfos quando eles possuem a mesma matriz de adjacência. Acabou. Tá definido, né? É, do momento que você já conceituou, né? O que é a matriz de adjacência, fica mole, né? E lembrando que a matriz de adjacência é bem visual, né? É. E repara que... Uma tabelinha. Quando a gente fez a live de grafos, né? De abertura da casa, não precisou nem eu falar. O próprio espectador falou. Matei. É, verdade. Os homófos quando tem a mesma matriz de adjacência. É porque os conceitos, eles vão se interligando, né? Na medida que você vai entendendo de uma forma mais didática e mais clara, né? Que a gente tenta passar, você vai conectando esses conceitos e você mesmo vai fazendo novas conexões e inferências acerca daquilo, né? Então, é sensacional. Olha aí, o mestre Alex falando desse, do isomórfos foi demais. Olha, sensacional. Se você não entendeu nem o que é matriz de adjacência, você vai conseguir entender o que são grafos isomórfos? Não vai conseguir, né? Não, fora que tem também o momento mão na massa, né? Que você pega ali, a gente para mesmo, né? E você pega o caderno lá e vai fazer a questão, a gente espera para fazer junto com você. Não, todo curso que eu dou, toda aula, o aluno tem que botar a mão na massa. Isso. Se alguém espera uma aula onde ele vai ficar totalmente passivo, só ouvindo, está no lugar errado. Não adianta. É verdade. Porque com a gente é resolvendo as equações. Tem que aprender, né? Tem que aprender. O objetivo aqui é aprender, sair aprendendo, né? Não é ficar ouvindo para depois esquecer, né? A ideia é praticar ali na hora, aprender, tirar dúvida, né? Compartilhar com os amigos. Isso. Fazendo o papel e depois fazendo o R também, que o R, o R que é a grande cereja do bolo, né? Sim, sim. E depois aplicar no R. Com certeza. E o diferencial da casa é o quê? Pô, mesmo que você tenha ficado com dúvidas, que você não tenha tirado essas dúvidas, fique acanhado e tudo mais, pô, você pode entrar em contato no WhatsApp, Telegram. Eu e o professor Marco Santos somos super acessíveis, né? A gente tem um grupo, dois grupos, na verdade, um no Telegram e um no Discord, né? Onde vocês podem fazer network, a gente recebe vagas de profissionais de RH exclusivas para casa. Então, a gente tem lá uma aba só de vagas, a gente tem uma aba só de materiais exclusivos segmentada lá por assunto, né? Então, a gente tenta fazer um ecossistema de aprendizado, né? Não é um curso, né? Se você está esperando um curso, esse não é um lugar para você. Isso não é um curso tradicional, né? É algo duradouro, é algo que é contínuo para você aprender ali de forma contínua com a gente, fazendo networking com os melhores profissionais da área, né? Essa é a proposta, né? Não é um curso que vai chegar lá, os alunos fazem o curso, vão embora, né? O Luiz... Acabou. Não, não é isso. O Luiz Júnior, que está assistindo a gente, ele foi meu aluno orientando, de graduação, um excelente aluno, e o trabalho dele, o TCC dele, foi de grafos, né? Tá, ele está aí. E foi sobre grafos. E qual foi a aplicação? E foi sobre o estabelecimento de ciclos hamiltonianos para roteirização de veículos. E esse trabalho dele foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. O objetivo foi o quê? Segurança Pública? Não, o objetivo dele foi um problema na Marinha, que eu peguei os dados lá para ele, dados, claro que dados ostensivos, né? Ele estava sem tema, eu peguei os dados, os endereços das organizações militares e tal, e ele traçou vários ciclos hamiltonianos, né? Vários ciclos hamiltonianos para saber qual era o caminho ótimo para cada rota de entrega. Vai sair um caminhão da Marinha, quais são as unidades que ela tem que visitar? Ah, ela tem que visitar primeiro a unidade 13, depois a 17, depois a 11, depois a 4 e voltar para o depósito, né? Então, ele traçou vários ciclos hamiltonianos para gerar o custo mínimo. Ah, e com certeza ele fez isso para veículo, mas tem diversas aplicações, né? Diversas. Você pode, você poderia, por exemplo, utilizar na Conlub, né? Para otimizar o caminho da coleta de lixo, né? Que não é utilizado, né? Não. Então, a gente tem uma subutilização dos métodos que é absurda, né? O problema da Conlub é o problema do carteiro chinês, né? O que o Luiz fez, que está aí assistindo a gente, foi o problema do cacheiro viajante, O Travel and Sales Main Problem, que nós vamos ensinar no nosso curso, né? Sim, com certeza. O cacheiro viajante, o problema do carteiro chinês, são dois problemas de logística importantíssimo que nós vamos ensinar no nosso curso, no nosso curso de teoria de gráficos que começa amanhã. Sim, com certeza. E o que o Luiz falou é exatamente isso, a ideia da nossa comunidade, né? Da Casa da PO, é, na verdade, é um ecossistema, não é um curso, né? Exatamente, porque é contínuo, né? Não para. Inclusive, quem entra agora, por exemplo, os da primeira turma vão ter acesso agora já ao de grafo e mais os outros que a gente for fazer, né? Exatamente. Tóxicos, HP, todos os métodos aí que foram desenvolvidos por alunos também, do professor Marco Santos, ele, do grupo de pesquisa dele também, né? Lá no Instituto Militar de Dinharia, né? E no Casnave. Então, cara, é realmente uma oportunidade de ouro aí para você participar, né? E vou te falar, o valor que a gente está colocando é muito abaixo do que a gente poderia colocar, tá? Pela dedicação que a gente está tendo e a gente tem aos alunos, cara, a gente podia colocar um preço muito maior, tá? É uma taxa simbólica só mesmo para manutenção do site, mandar fazer as artes, né? Isso tudo tem custos envolvidos, Nada é de graça, né? Então, é só mesmo uma taxa simbólica para a gente poder operacionalizar isso tudo e oferecer o que há de melhor, né? Então, a ideia é sempre essa, é passar o conteúdo para o aluno, passar ferramentas computacionais, seja em R, seja em Python, seja o que for, e principalmente mostrar as aplicações na vida real, né? Com certeza. E não só aplicado em linguagem de programação, né? Como também em softwares web, né? De fácil utilização, né? Facílima, inclusive, né? O professor Nóquo Santos, né? Eu tive oportunidade de fazer uma disciplina isolada, né? No mestrado de engenheiros de transportes, lá no Instituto Militar de Engenharia, que gerou também uma biblioteca para o R, né? de Sapevo M, um método que o professor mesmo desenvolveu, né? Na verdade, ele generalizou, né? Para múltiplos decisores, já existia o método do Sapevo, né? E é um método que ele incorpora tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa, né? Que é tão importante que a gente não, muitas vezes, não considera, né? As, as, os vieses que a gente tem das decisões e tudo mais, né? Nossas opiniões, né? Opiniões dos especialistas, dos decisores, né? Então, esses métodos são muito legais, né? Muito interessantes. Eu já orientei de graduação... Olha aí, o Rogério acabou de se inscrever aí. Parabéns, Rogério, legal demais. Show de bola. Seja bem-vindo aí, já entra lá no grupo do Telegram, do Discord, se apresenta, manda lá teu LinkedIn para fazer networking com a galera. Com certeza, eles vão te receber muito bem. Em todo lugar que eu dou aula, todos os meus orientandos de mestrado, de graduação, mestrado, doutorado, eu já orientei mais de 500 trabalhos. E todos os trabalhos foram problemas aplicados de PO, todos sem exceção, todos TCC, porque assim, o problema, assim, um trabalho não precisa necessariamente ser uma aplicação, né? O cara, vamos supor, o cara na graduação ele pode fazer um trabalho assim, a análise dos principais softwares, não sei o quê. Aí ele vai falar sobre o R, sobre o Python, então ele não tem um problema, ele só vai fazer uma análise dos softwares, né? E tal, né? Ah, a importância da estatística para a engenharia. Tá bom, ele não tem problema nenhum, ele só vai falar da importância da estatística, esse tipo de problema, não é que não seja importante. Eu não me sinto à vontade para orientar, eu não gosto de orientar trabalhos assim. A importância da estatística para a engenharia, normalmente eu não aceito orientar. Eu gosto de problemas aplicados. Professor, eu quero aplicar uma regressão linear para analisar o preço de imóvel. É, seja o que for. Ah, professor, eu quero usar a teoria dos grafos para otimizar rotas de caminhão de uma determinada empresa. Beleza, aí eu gosto. Então, eu já orientei mais de 500 trabalhos de graduação, mestrado, doutorado. Desses trabalhos, absolutamente todos foram publicados em forma de artigo. Aí você fala assim, poxa, mas tá, e daí que foi publicado em forma de artigo? E daí muita coisa, né? Porque o TCC, ele é avaliado ali por professores da universidade, né? Então, sempre há uma tendência ali de contemporizar, né? Ah, não, melhora lá o trabalho, etc e tal. Quando eu pego o trabalho com aluno e nós convertemos esse trabalho num artigo, ele vai ser avaliado por dois, três doutores que nunca te viram na vida. Então, se o trabalho estiver ruim, ele necessariamente será reprovado, né? Então, você vê o trabalho do Luiz. Luiz estudou ciclos hamiltonianos para o suprimento logístico da Marinha. Eu mandei para o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. O Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional é o maior evento de PO do Brasil. você acha que se o trabalho do Luiz estivesse ruim com grafos, ele teria sido aprovado para ser apresentado no SBPO? De jeito nenhum, né? Então, quer dizer, então, todos os trabalhos que eu oriento são trabalhos de pesquisa operacional aplicados em problemas reais, né? E que, normalmente, são publicados. 99% deles são publicados, né? Então, essa é a ideia, né? A ideia é sempre passar uma ferramenta simples de mexer, de usar, sempre mostrar os fundamentos dela e aí você entra com R facilitando mais ainda esse trabalho, né? Agora que o professor Norte Santos também, ele sempre quer evolução, né? Dos seus alunos e muitos deles já foram lá para o Instituto Militar de Engenharia, né? Então, abriu portas lá para eles lá no Instituto Militar de Engenharia, que é uma instituição de alto nível, né? Então, imagina, você ter essa oportunidade de estudar com um professor que já colocou muitos alunos lá na instituição, no Instituto Militar de Engenharia, né? É uma instituição super respeitada, né? Isso porque o teu currículo é realmente incrível, né? É, ele já está pedindo, já trabalhei com DEA, já trabalhei com análise envoltória de dados. Tá aí. Já trabalhei com DEA. DEA, Já trabalhei com DEA, que, aliás, é uma área sensacional também. É o que eu falo, não existe um modelo matemático que resolva todos os problemas, né? Para cada problema, você tem, é igual aquela história, para cada doença, um remédio diferente. A mesma história, para cada problema, um modelo matemático diferente. Então, por exemplo, eu gosto muito de DEA, eu acho DEA muito legal. Mas o DEA, análise voltória de dados, Data, envelope, menélise, é quando você tem um conjunto de unidades, vamos supor, loja do McDonald's. Você tem várias lojas. então, assim, quando a maioria das lojas tem um bom, um bom rendimento, vamos dizer assim, uma boa eficiência. Dá para ter como benchmark, né? É, você consegue usar esse bom desempenho das unidades para identificar aquelas, aí você faz o que a gente chama de fronteira de eficiência. e aí as unidades que estão fora da fronteira de eficiência, eu tenho que atuar nelas para que elas alcancem a fronteira de eficiência. Então, ou eu mantenho o input e aumento o output, fazendo com que ela vá para a fronteira de eficiência, ou vice-versa. Eu mantenho o output, mas diminuo o input, porque a fórmula da produtividade é o quê? Output dividido por input. Então, ou eu quero sempre aumentar o numerador ou diminuir o denominador. então essa que é a ideia do DEA, né? Sensacional. No DEA... Inclusive tem no R também, tem DEA no R também. Inclusive a gente pode oferecer um curso de IDEA, um dos cursos... Pode tratar. Qualquer tipo de conteúdo voltado à pesquisa operacional é passível de ser abordado na casa. A gente pode montar. Pode ir em teoria das filas, programação linear, redes, grafos, que a gente vai fazer agora, vai ter métodos de multicritério pra caramba também. Inclusive, né? Queria também trazer, porque houve lives, né? Lá no Estate Dados, né? No meu canal do YouTube, né? O qual a gente está aqui no Instagram, né? A gente recebeu, né? Vários alunos do professor Marco Santos também, e também mestrandos lá no Instituto Militar de Engenharia, o Miguel, Fabrício Maione, que é professor do Cefete, né? E eles ensinaram, né? Os métodos, né? Método TOR, método Sapevo M, né? Que o professor desenvolveu, método, foi mais o que? AHP, por exemplo, né? Teve também, e tudo aplicado, tá? Tudo com aplicação web, né? E aplicação, por exemplo, o Sapevo M1, né? Que o Miguel, o Prometer Sapevo M1, que o Miguel desenvolveu agora, ele melhorou o método, né? Lá na tese de mestrado dele, foi aplicado, né? Pra selecionar drones de segurança pública, né? Pra ajudar na segurança pública, então, é muito aplicado. E ele ganhou, né? O artigo no Spalm também, né? Um dos melhores artigos do Spalm. Sabe o que eu acho mais bacana? É que aprender e aplicar esses métodos é valorizar o que é nosso, né? É valorizar a pesquisa brasileira. Porque, por exemplo, o Thomas Saat, o Thomas Saat, todo mundo conhece, criou o método HP, lá na década de 80, né? É. O Bernard Ruat, que criou o método Electro, todo mundo conhece, né? O Brans, que criou o Prometer, todo mundo conhece. Então, eu acho que a gente sofre um pouco de síndrome do vira-lata, né? A gente dá valor, a gente usa muito o que vem lá de fora, né? Ah, lá na, quando a gente vai estudar correlação e regressão, tem lá o coeficiente de Pearson, né? Mas, assim, esses caras criaram uma série de modelos matemáticos que resolvem vários problemas importantes, nós temos brasileiros que também criaram vários modelos matemáticos interessantes, não é? Sim. Por exemplo, o Sapevo M é um exemplo, que eu fiz até uma, dei uma palestra. Uma apresentação, né? Lá na Irlanda, não foi? Na Controladoria Geral do Estado, né? Dia 2, dia ontem, dia 2 de setembro, eu dei uma palestra para mais de 300 pessoas na Controladoria Geral do Estado, Rio de Janeiro, no método Sapevo M, que é um método matemático criado lá pelo grupo de pesquisa do professor Simões com o meu, né? Então, quer dizer, nós temos, assim como tem lá o método HP do Thomas Saad, que todo mundo usa, tem o método Sapevo M, que foi criado aqui por pesquisadores brasileiros, entendeu? O Promete Sapevo M1, o Miguel que está trabalhando vai ser a dissertação de mestrado do Miguel, lá no IME, Promete Sapevo M1, quer dizer, criado por um brasileiro, né? Então, a gente precisa valorizar o que é nosso. Nós temos pesquisadores aqui no Brasil do mais alto nível, criando métodos matemáticos extremamente robustos, né? Então, eu acho que isso deve ser motivo de orgulho para a gente, né? Com certeza. Teve a live do Pablo, foi também de um método que foi daqui, né? Um professor brasileiro, não foi? É, o Pablo falou sobre o método Copi-Cocenza. Isso. Foi do professor Carlos Alberto Nunes-Cocenza, lá da Copi-UFRJ. Ele foi meu professor, eu tive aula por dois períodos com ele, e pode ser também um método que a gente traga para a casa da pessoa. Inclusive, ele desenvolveu também, Biblioteca no R, né? É, quem fez... Para trabalhar. É, tem. Existe a Biblioteca no R no método Copi-Cocenza. Então, o que eu estava falando de ideia, qual é a nossa programação? Vamos ter agora a teoria de grafos, né? A teoria de grafos, nesse mês de setembro. A turma vai fechar hoje, né? Hoje, a partir de hoje, meia-noite, ninguém mais entra. Exatamente. Hoje é o último dia. Aí, vamos deixar dois meses sem ninguém entrar. Vai passar o mês de setembro, o mês de outubro. Ninguém mais vai entrar na comunidade para a gente poder se organizar. E aí, em novembro, vamos abrir... Dá para atender também, né? Os alunos de uma forma mais eficaz também, mais acurada, né? Atender os alunos. Senão, não dá. Se não dá muita gente, cara, como é que a gente vai atender? Não tem como. Exatamente. Nós somos dois, né? Pois é. Aí, em novembro, vamos fazer uma nova chamada quando, então, ofereceremos o curso do método Topsis. Né? É, que eu estou montando o curso do Tiago. E depois... E depois desse método Topsis, a Erika perguntou aí, a gente pode até oferecer um curso de análise envoltória de dados. Um curso de DEA. É. DEA é muito legal. DEA é super útil, super interessante. Eu gosto muito de análise envoltória de dados. Legal. Eu assisti uma monografia de DEA. Foi aplicada mais na macroeconomia, né? Numa... Que estava se formando em estatística, né? Pela UF. E aí, ela fez uma apresentação num evento que eu... que eu coordenei com um professor da PUC, né? A gente fez na beira da praia, né? De Copacabana. Foi muito foda. Foi no... Num bar que tinha um telão gigantesco, assim, na frente da praia. Foi muito foda. Muito maneiro. Tende beer student. Um evento muito massa que a gente fez. É. Eu acho que... Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, né? Todos esses assuntos nós vamos falar. Grafos, ideia... Olha aí, o Edu... Edu Métrica falou projeto fantástico, ansioso por aprender. Maravilha, Edu. Edu entrou agora, né? Nessa turma. Maravilha. Apoio múltiplo. Ó, Mônica, vamos se inscrever, pessoal. O Luiz falou professor desse que lembra de tudo e de todos, né? Com certeza. Coração enorme. Cada aluno é único. Eu lembro do nome, sobrenome, qual trabalho fez, quais as dificuldades que o aluno passou. Na época, eu me lembro que o Luiz estava para casar, perdeu a mãe dele, foi uma luta. Cada ser humano é único, né, cara? E a gente precisa ter esse olhar com as pessoas, né? A gente precisa... Atrás daquela pessoa tem muito mais do que um número, tem muito mais, né? Enfim, a gente tem que... Ó o Luiz aí, falando aí. Então, graças a Deus... Eu carrego muito isso também, né? Eu gosto, né, de conversar com os alunos, gosto de trabalhar nos projetos junto com eles também. Às vezes, a gente se envolve dentro do projeto do aluno e vai resolvendo também. A gente aprende muito com eles, né? Inclusive mais, né? Do que a gente ensina às vezes. Então, realmente é sensacional. No outro dia, eu recebi uma dúvida que virou minha aula, né? Então, os alunos fazem as nossas aulas, né? É muito legal isso. E o sucesso deles é o nosso sucesso. Exatamente. quando eu vejo, né? Um aluno bem, né? Um aluno bem posicionado, bem, né? Eu fico super feliz essa semana mesmo. Eu estava dando aula lá no mestrado do INE, todos apresentaram seus trabalhos, um não apresentou. Aí, eu já fiquei preocupado. Eu falei, poxa, ele era um excelente aluno, por que ele não apareceu na aula? Né? E aí, entrei em contato com ele, peguei o telefone dele e falei, fulano, só você não apresentou. O que houve? Não vai apresentar mesmo, não vai abandonar. Eu poderia simplesmente ir lá, né? Ah, não apresentou, zero. Cagando. O que está havendo? Ah, não, professor. É que no meu trabalho está muito... Ele trabalha na TIM, né? Ah, meu trabalho está muito puxado, teve várias reuniões, eu não consegui ir e tal. Eu falei, pô, não é por causa disso que eu vou te reprovar, isso não tem sentido. Todo mundo tem que trabalhar para sobreviver, né? É sim. Eu falei, a entrega do trabalho era no dia 1º de setembro. Eu vou te dar até o dia 8, aproveita que vem aí o feriado, né? 7 de setembro, aproveita para fechar o seu trabalho e tal, e no dia 8, então, você me apresenta. Porque eu acredito nas pessoas, eu acredito no melhor das pessoas, né? Então, para mim, era muito fácil reprovar ele, mas não, eu quero ver o que ele tem para dar. Eu tenho certeza que tem muito lá dentro, né? Talvez ele não saiba disso, mas eu sei que tem, entendeu? Então, eu falei, não, não vou te reprovar, não. Não, não vou te dar mais. Não, com certeza, cara. Eu fico até... Às vezes eu falo com a minha namorada quando eu... As disciplinas que eu dou e tal, aí quando eu vejo que o aluno não se dedicou tanto, né? Para a prova e tal, cara, eu fico... Quando do trabalho, assim, eu vejo, ah, pô, só colocou o código para a disciplina de estatística, né? Tem que explicar o que ele fez, não é só colocar o código. Aí o cara botou só o código, entregou, cara. Aí eu venho, converso com ele, olha, o que aconteceu? Olha só. Então, a disciplina de estatística e tal, pô, não tem como comentar mais um pouquinho e tal. Se o cara cagar, eu não posso fazer nada, né? Mas eu estou fazendo o meu papel. Eu vou ter mais trabalho? Vou ter, né? Por quê? Porque eu podia ignorar, dar qualquer nota para ele, né? E seguir em frente, né? Infelizmente, né? Eu não tenho... Não posso pegar lá e fazer para ele, né? Eu não vou aprender por ele. Mas a gente tenta, né? A gente tenta incentivar. Você foi meu aluno lá no IME, né? Lá no mestrado. Você vê que foram oito alunos e oito trabalhos sensacionais. Um melhor do que o outro. E todos foram parar nos Tati Dados também, né? Todos gravaram. A gente fez para eles gravarem e botarem lá nos Tati Dados também. Está bem. Está gravado, que não nos deixa mentir, né? Está aí. Sim. O trabalho do Rafael, tem o trabalho da Ana Lívia, o seu, né? Oito, quer dizer, eu tenho uma disciplina simples. Lá no IME tem uma coisa que ainda joga contra. Que lá, ao invés de ser semestral, é trimestral. Então, é mais corrido ainda, né? Então, eu ensinei os métodos, nós já aprendemos as ferramentas e eu falei, olha, o trabalho vai ser pegar uma situação real, real mesmo, uma base de dados real, né? E rodar um desses métodos que eu ensinei. Todos os trabalhos foram sensacionais, um melhor do que o outro, né? Então, um na Petrobras, outro não sei aonde. Quer dizer, as pessoas realmente aprenderam. Fizeram vídeo, gravaram as... Teve um que foi de caixa, né? Pegou o problema lá da Petrobras, né? De caixa. A alocação de caixa, né? Não, não. Foi escolha de tótenes. Ah, de tótenes. Eu nunca lembro desse nome. É. Para a distribuidora de BR. Isso. Foi isso que eu lembro. E aí aplicou o método do Sapevo M para a seleção de tótens. Vê que eu lembro dos trabalhos, né? Sim, excelente. E, inclusive, também, esse foi um dos alunos que precisou também dessa compreensão, porque ele acabou no meio do caminho, foi transferido, né? Longe pra caramba, né? Mato Grosso, né? É. Goiás, sei lá. É. Aí eu ia... Pois é. Não faz sentido, pô. Falei, não, Rafael, tá bom. Você tá lá em Mato Grosso, sei lá, Goiás, não sei aonde. Você vai, me manda os trabalhos, eu leio, te ajudo, e assim a gente vai seguir no nosso barco. E ele passou, e mesmo sem assistir metade das aulas, ele fez um trabalho sensacional. Então, o que eu acredito é isso. Muito legal. É em tirar o melhor das pessoas. Todo mundo tem... Todo mundo tem um diamante dentro de si. A gente só precisa fazer... Só basta querer, né? Exatamente. Assim, o aluno tem que querer... Muito agradecer, né? Se o aluno não quiser, não adianta. Ora, as duas cadeiras. Se o aluno não quiser, também não adianta. Então, o aluno tem que querer... E o nosso papel, enquanto educador, é contribuir nesse processo. Com certeza. Vamos ver os comentários aqui. E o Alex Souza, que também é lá da comunidade, falou que se inscreveu aqui agora na Casa da Pesquisa Internacional. Sensacional. Pô, muito legal, cara. Ter você aqui também. Cara, sensacional. Já fez live também na minha comunidade. Foi de machine learning para indicação de notícias, né? Foi recomendação de notícias. Foi sensacional o trabalho dele. Muito maneiro. O Edu Métrica falou assim, parabéns, essa atenção da vossa parte e meritoria permite que o aluno se desenvolva. Com certeza, né? Cria esse ecossistema, né? Sim, claro. E a Mônica falou aqui, meu sonho é estudar no IME. Olha que legal. Tá esperando o quê? Vambora, ué. Manda uma mensagem aí pro professor, né? Vambora, é. E conversa com ele, pô. Eu tô aqui pra ajudar, entendeu? Se eu sonho estudar no IME, por que você não vai estudar no IME? Você pode estudar no IME, ué. É aquela frase do Dr. Ford, né? Se eu penso que eu posso, eu tenho razão. Se eu penso que eu não posso, eu tenho razão. Tá tudo na nossa cabeça. Se você sonha em fazer o quê, né? E você correr atrás do seu sonho, você vai conseguir. É só a gente me procurar, a gente conversa. eu te ajudo, te fala onde tem material que você pode, né? Que você pode estudar e te ajudo nessa preparação, pô. A proposta dessa nossa, da casa da P.O. é justamente o que o Thiago tá falando. Não é só oferecer cursos, não é isso. É formar todo um ecossistema de colaboração, né? E vamos combinar também que os cursos tradicionais não tem vez, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, né? E as coisas mudam, você precisa evoluir constantemente. E se você não tá em contato com aquilo, você acaba ficando pra trás, né? E a ideia da casa é exatamente essa, né? É se adaptar aos meios atuais, né? Não é só fazer um curso, acabou, vai embora e... Não, é um aprendizado contínuo, né? Exatamente. Por isso que a gente tem esse diferencial, né? De trazer... Porque não é fácil, não, tá? A gente podia fazer um cursozinho desse aqui e ir embora e tchau, né? Mas não é que sim que funciona, né? Dá um trabalho do T7. Por que que não tem iniciativas desse tipo ainda, né? Muitas iniciativas nesse sentido. Porque dá um trabalho do cacete, cara. Não é fácil, não. É trabalhoso pra caramba, tá? A gente se dedica de verdade pra esse projeto, tá? Por exemplo... Isso não é coisinha de ah, vou fazer um curso ali e vou embora. Não, não é isso. É dedicação exclusiva a responder os alunos lá na plataforma. Pergunta aí quem é da comunidade estatística se eu não respondo lá todas as mensagens lá na plataforma. Toda vez que chega alguém lá no Telegram ou WhatsApp, se eu não respondo.